Estamos de volta agora também no rádio, para quem nos ouve pela rede Jovem Poneus. E olha só, na Argentina, governada pelos peronistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, moradores de Porto Iguaçu desenterraram frangos que foram descartados em um terreno pelo órgão sanitário do país. O caso ocorreu na terça-feira, dia 17, de acordo com o Movimento Ativo Social e Político Iguaçu. Fotos e vídeos que circulam na internet mostram famílias cavando para pegar as 1.200 caixas de carne, crianças, idosos e mulheres aparecem ajudando a exumar o alimento. De acordo com a Prefeitura de Porto Iguaçu, as carnes tinham ficado mais de 24 horas sem refrigeração e estavam impróprias para consumo. Dessa forma, foram descartadas pelo Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Alimentar. A cidade, com mais de 105 mil habitantes, liga o país pela ponte Tancredo Neves à Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, que tem mais de 250 mil moradores. Porto Iguaçu depende economicamente do turismo, mas as fronteiras estão fechadas, desde março, por decisão da dupla Fernandes Kirchner. Hoje, a Argentina vive o isolamento social mais prolongado do mundo. Contudo, a medida não tem freado o avanço do coronavírus no país. Vamos assistir a essas cenas registradas na Argentina. Vamos ver. Bem, para você que está só nos ouvindo, a gente tem aí exatamente a cena que dissemos, as famílias desenterrando os frangos no aterro sanitário. Essa carne estava imprópria para consumo e tinha ficado mais tempo do que permitido fora da refrigeração. Sena triste, hein, Ana? Devastadora. Essa cena, assistir esse vídeo, eu já tinha visto esse vídeo durante o fim de semana e realmente é um vídeo que traz uma imensa tristeza, né? Porque a gente vê que, mais uma vez aí, a tirania de um governo, um governo que não tenha o menor senso de realidade, né? Que vive para a política aí, que vive agora dentro desse pacote todo aí do presidente argentino também. A gente não espera grandes evoluções no setor econômico, no setor social. Agora resolveram taxar também grandes fortunas, o que só vai assustar e fazer com que empresas, várias pessoas que tenham aí os seus recursos na Argentina, que eles acabem migrando, indo para outros lugares, tirando o seu dinheiro, o seu aporte, o seu investimento num possível, numa possível recuperação do mercado aí de trabalho, da vida social argentina, essas pessoas vão, obviamente, sair da Argentina, né? Mais uma vez, Vitor, é aquela história, né? O socialismo empregado de uma maneira... Não, dessa vez vai dar certo, como se o socialismo empregado aí pela Cristina Kirchner e todos os seus comparsas, né? Como Lula queria no Brasil, como alguns ditadores aí na Venezuela, no continente africano, não dá certo, não deu certo em momento algum da história e ele sempre vem com a narrativa, com a falácia. Não, dessa vez a gente vai tentar, de novo, só que de outra maneira. Só que o livro é a mesma coisa, o manual é a mesma coisa, as pessoas aí passando fome, as pessoas necessitadas, a gente vê nossos irmãos também na Venezuela aí totalmente ao léu. São cenas muito tristes, muito tristes mesmo, e dentro de todo o contexto econômico que a gente vê que a Argentina está passando, piora mais ainda dentro de um contexto dessa maneira, num lockdown tão severo e tão robusto como a Argentina colocou para a sua nação, para a sua sociedade, e isso só tende a piorar, Vitor. Eu não sei como os argentinos vão sair dessa situação. Esse vídeo realmente é devastador, você vê as pessoas desenterrando carne podre para não morrer de fome, é devastador esse vídeo. Zé. A fome é cruel, mesmo, Ana, devastadora, e ela mata, mas antes de matar ela rouba a dignidade das pessoas. Há muitos estudiosos, falaram sobre a fome, né, O Thomas Malthus falou que haveria uma grande fome no mundo, porque a população estava crescendo em PG e a produção de alimentos em PA, e aí a gente viu que houve um progresso muito grande em técnicas, que agora alguns ficam condenando técnicas de produção de alimentos, né, produção em larga escala, que é o caso do Brasil, né, Isso possibilitou a interrupção da lógica do Malthus, que era exatamente da lógica de fome, né. E agora a gente vê que não existe fome por falta de alimentação. Existe fome por falta de dinheiro para comprar alimentação. Então a fome é um problema mundial, existe aqui no Brasil, mas não tanto quanto em alguns países, como Bolívia, Venezuela, e agora a gente vê a Argentina. E assusta muito, porque a gente está acostumado a ver os argentinos como os nossos irmãos ricos, os primos ricos aqui. E o que é isso? É uma linha de governos equivocados e que levam a população a isso. Isso é uma vergonha para a humanidade, não há quem assista um vídeo assim e que não sinta vergonha. E vou te dizer, viu, um pouco de raiva dos governantes que levaram, isso não é só um governante, é preciso muita insistência para levar um país como a Argentina a essa situação. Diga, Fiuza. É, preciso muita insistência mesmo, Zé, na mediocridade, na estupidez, na hipocrisia, né. Vocês acham que tem algum proponente de lockdown passando fome? Nenhum, né. Não tem nenhum proponente de lockdown passando fome. O Fernandes não está passando fome, né. Aliás, os Kirchner sempre foram muito bem fornidos, né. Sempre foram muito abastados, apesar de toda a pobreza que semearam com o seu populismo bandoleiro, né. E nós vimos também agora o governador de Nova York, da Califórnia, Gavin Newsom, que é um xiita do lockdown, né, como citou a Ana Paula, né, na pátria da liberdade, no estado que tem a meca do cinema. Eu pergunto onde está o espírito livre dos artistas vendo esse tiranete, e o tiranete covarde, né. Como é o Fernandes na Argentina, eles são covards. Eu pergunto assim, por que, se eles são tiranos, por que que eles não aparecem de cara lavada, sem falsa ética, com chicote debaixo do braço, e dizendo que vão colocar a população toda sob grilhões, vão colocar a população toda sob seu jugo? Eles não fazem porque eles são fracos. Eles são pusilânimes, né. Então, vimos lá o governador da Califórnia, o xiita da falsa empatia, proponente de lockdown, se refestelando num restaurante, como acaba de dizer a Ana, dos mais caros do estado. Fome nenhuma, não há fome. Assim como não há fome de todos esses fiquem casistas da quarentena VIP, que fecharam os olhos para os transportes aglomerados, que fingiram que aquele sistema era perfeito. Então, nós estamos diante hoje de uma onda de hipocrisia, que é uma onda mortal, que é uma onda mortal. Como mostra essa cena aterradora na Argentina, nós já vimos a FAO, que é o órgão da ONU para Agricultura e Alimentação, nós já vimos a Oxfam, todos eles alertando para esta cena. Vai acontecer a fome. Vão morrer pessoas de fome com essa ideia maluca de trancar todo mundo, de trancar as sociedades, de fingir que é possível adiar a vida, fingindo salvar outras vidas. Então, é isso, é um filme de terror, mais do que anunciado. E o populismo devastador da Argentina, a gente sabia que ele seria realmente terrível, a gente só não sabia que seria tão rápido.